Um escritor Lê teu céu interior Oh, é tarde de ti Eu falo tudo aquilo que a tua boca cala Só vai me ouvir No silêncio em que a tua alma implora Pra não se esquecer de si Não se prenda Deixa eu falar um pouco por ti Estou na sua veia Subindo para a sua cabeça Me instruir Se liberta Se deixe ser feliz Não esqueça O resultado da vida mora em você Se liberta De qualquer forma pra que você possa entender Que a vida não espera Pessoas que tem medo de sofrer Oh, é tarde de ti Eu falo tudo aquilo que a tua boca cala Só vai me ouvir No silêncio em que a tua alma implora Pra não se esquecer de si Não se prenda Não se prenda O resultado da vida O resultado da vida mora em você Se liberta De qualquer forma pra que você possa entender Que a vida não espera Pessoas que tem medo de sofrer Pessoas que tem medo de sofrer